Eu não consegui parar de pensar na crise que você teve lá na escola. Não adianta negar que eu te conheço mais que tudo. O que aconteceu que você não me contou? Nesta quinta, oito e meia da noite... Eu tenho que pensar com muito cuidado como eu vou agir daqui pra frente. E você já tem um plano? Poliana Moça